Abastece o corpo que amanece Vem com nós, vamos com ele Com a garrafa de um bisque a santinha Com a garrafa de um bisque a santinha Já acabou a bebida santinha Com a garrafa de um bisque a santinha Com a garrafa de um bisque a santinha Se acabou a bebida santinha Aí vocês vão dar uma hora pro gigante aqui agora Dá uma hora pro parceiro aqui Vocês vão dar uma hora agora, ó São duas vezes Desce, desce E na terceira vez você joga a mão direita em cima e grita Para! Pode ser? Gera a mão direita em cima e grita Para! Primeiramente desce Segundo desce E na terceira? É, vamos lá Com a garrafa de um bisque a santinha Com a garrafa de um bisque a santinha Desce! Se acabou a bebida santinha Para! Pode ser melhor, pode ser melhor Desce, desce Com a garrafa de um bisque a santinha Desce! Com a garrafa de um bisque a santinha Desce! Com a garrafa de um bisque a santinha Se acabou a bebida santinha Para! Vá! Abastece o corpo que ela desce, 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 desce. Abastece o corpo que ela desce, que ela desce, que ela desce.